Música Olá minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro, Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje, gente, eu tô de novo com o quadro desgravando no cinema. E, gente, eu estou no cine materna com a minha mãe, minha irmã e meu sobrinho. Porque hoje, na Play Art do Shopping Metrópole, tá tendo a inauguração do cine materna. É, gente, porque é a segunda vez que eu estou indo no cine materna, por causa que eu já fui com a minha irmã e meu sobrinho e minha mãe. É a segunda vez que eu estou indo. E, gente, o filme do cine materna vai ser o filme novo da Disney, A Bela e a Fera. É, gente, sabe? Nessa inauguração do cine materna, vai passar o filme da Bela e a Fera. Olha, gente, não deu conta do filme Power Rangers. Nossa, vai ser bem legal esse filme. É, gente, ó. Ah, aquele que é o filme lá, olha. Da Bela e a Fera, olha. É isso aí. É, gente. E, gente... Olha o filme do Poderoso Chefinho. Acho que eu vou ver esse filme aí do bebê. Eu descobri que foi baseado num livro. Eu vou te mostrar umas coisas. Olha, o filme da Bela e a Fera que eu vou assistir. Nossa, gente, eu vou assistir esse filme. É. É, gente, sabe? Eu estava tanto esperando para ver esse filme e agora eu vou assistir. Olha, o novo filme dos Smurfs da Vila Perdida. Olha, o Poderoso Chefinho. Olha o filme. Versões de um crime. Uh-Hurra... Despedida em grande estilo. Até o filme Fragmento. Nossa. É. Vai estrear muito filme bom neste ano. É. Bom, gente, mas sabe, eu já estou indo para comer alguma coisa antes do filme começar, porque o filme começa às 14 horas, ou seja, 2 horas da tarde. É, gente, eu já vou comer uma coisa, porque já está me dando uma fome. Gente, olha, eu acabei de comer um lanche. É, gente. E, gente, sabe? Lembrei uma coisa. Olha que barulho, hein? Gente, olha, o filme do Poderoso Chefinho estreia amanhã nos cinemas. É. E, gente, além disso, olha, eu estou com a minha mãe, minha irmã e meu sobrinho. Posso passar? Não, tá bom. Gente, olha também os filmes que vão passar, olha. Kong. Ilha da Caveira. É o tipo de filmes da King Kong que eu ouvi falar. É, gente, vai estrear cada filme bom neste ano, hein? E, gente, eu estou aqui na fila, porque daqui a pouco vão liberar para a gente assistir o cinema, assistir o filme da Bela e a Fera. É, gente, tomara que esse filme seja bom. É um filme que eu sempre quis assistir, que eu estava esperando. Gente, já estou indo. Agora, se eu estou indo para a sala, onde vai exibir o filme da Bela e a Fera. É, gente, eu acho que o filme vai ser bem legal, hein? Nossa, que filme legal, hein? Olha, Tony, Valéria. A Cidade dos Mil Planetas, eu acho que vou fazer esse filme. Agora, gente, eu vou tirar uma foto, uma foto para, sabe, do filme. Nossa, gente, olha o novo filme Chips, olha. Gente, eu já estou indo para a sala, assim, o novo filme da Bela e a Fera. É. É, gente, sabe? Agora há pouco o clima ficou meio tenso. É, mas agora tudo acabou bem. Nossa, olha esse filme, Rock Dog no Faro do Sucesso. Eu acho que eu vou ver esse filme. E também o filme Carros 3. A partir de agora, nada será como antes. Até o filme Autópsia. E até o filme Vida. Nossa, o filme dos Smurfs e a Vila Perdida. Espaço entre nós. Nossa, neste ano vai ter cada filme. Bem legal, hein? Espera aí. Oi, João. Eu já estou indo, mãe. Você fala que ia... Fala que você ia comprar pipoca. Ela falou que ia comprar pipoca. Falou que ia comprar pipoca. É. E agora a gente já está indo para a sala, para assistir o filme da Bela e a Fera. Nossa, olha só esses postos. Olha só esses negócios de chão, hein? Legal do Power Rangers. Gente, já estou começando a entrar. Nossa, já está começando a ficar escuro, hein? Espera aí, está meio iluminado. É, gente, está meio iluminado tudo isso, hein? Gente, já estou entrando na sala. Corre, corre. Estamos entrando na sala. Licença. E, gente, já vou até sentar num banco para ver o filme. É, gente. É, gente, sabe? Cheguei até num lugar. Olha, tem vários lugares válidos hoje, hein? Gente, acho que vou ter que desligar porque daqui a pouco o filme vai começar. Gente, ó, o filme ainda não começou, mas logo, logo vai começar. O filme vai começar às 14 horas e já são 1 e 18, 13 e 18. Nossa, gente, vai demorar muito, hein? Não, 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 não. Temos que ir no baixo. Vemos que sim! Vemos que sim! Temos que sim! Nossa gente, esse filme da velha feira foi legal Apesar que hoje foi cine materna Deu pra eu ir com a minha mãe, minha irmã e meu sobrinho Como eu disse no começo desse vídeo E gente, o melhor é a gente levar nossas famílias pro cinema É gente, esse vídeo ficou bem legal Bom gente, isso foi o vídeo desbravando no cinema sobre a Bela e a Fera Bom gente, sabe, agora o Shopping Metrópole vai ter agora a cine materna Porque hoje foi a inauguração E gente, e é só isso Se você gostou desse vídeo, mete o dedo nesse like E se inscreva no canal e compartilhe nas suas redes sociais E gente, obrigado por assistir esse vídeo Até mais e tchau